De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Brasil é hoje a nona maior economia do mundo. Mas no ranking dos principais exportadores, o país ainda ocupa a 25ª posição. Eu converso agora com Tatiana Rosito, secretária executiva do Conselho da Câmara de Comércio Exterior do Brasil, a CAMEX, sobre as estratégias do governo para ampliar a participação do Brasil no comércio internacional. Secretária, tanto a senhora quanto o presidente Temer já falaram sobre a importância de colocar o comércio exterior no centro das políticas públicas brasileiras. A senhora pode falar como e por que isso deve ser feito? Olha, Paola, essa foi uma decisão do presidente Temer logo no primeiro dia do seu governo. Ele tomou a decisão de passar a presidir ele próprio o conselho da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX. E é mais uma medida em apoio à retomada do crescimento. O comércio exterior é importante para a retomada do crescimento, sobretudo através do seu impacto nas exportações. E por isso o presidente tomou essa decisão. Qual é a participação do Brasil atualmente no comércio internacional? Em torno de 1%, já foi maior. A gente vem notando que houve uma queda da participação, sobretudo de bens manufaturados, das exportações brasileiras de bens manufaturados. Enquanto que houve, na verdade, um aumento tanto da participação do Brasil nas exportações totais de bens agrícolas no mundo, em torno de 5%, você vê que é muito maior do que a nossa participação média da participação média das nossas exportações, em torno de 1,2%. Então, é um desafio grande, porque o comércio exterior é muito importante para a produtividade. Um dos nossos maiores desafios para a retomada do crescimento e a geração de empregos é a produtividade. Por quê? Porque o crescimento só é sustentado no longo prazo com aumento de produtividade. A gente pode ter crescimento de forma, digamos, mais fácil, por curtos períodos, como a gente, inclusive, teve, com base em outras variáveis. Mas no longo prazo, só a produtividade vai nos garantir isso. E o comércio exterior é muito importante para definir o nível de produtividade no país. Não só ele, mas como as trocas internacionais e também os investimentos, eles estão relacionados diretamente à capacidade do país competir, quer dizer, das empresas brasileiras e de seus produtos competirem lá fora, ele é fundamental para a modernização produtiva e para a retomada do crescimento. Sobre a queda da participação dos manufaturados nas exportações brasileiras, por que isso é negativo e quais seriam os benefícios de aumentar essa participação? Olha, é exatamente. Ver que a participação dos produtos primários nas exportações brasileiras, que era de cerca de 25% em 2005, passou para cerca de 38% no ano passado. E isso é uma coisa ótima, que o Brasil está exportando, ele é muito competitivo em bens agrícolas e a gente quer continuar assim, quer continuar melhorando e aumentando essas exportações. Mas, em relação à indústria, aos bens manufaturados, é primeiro que a indústria, ela gera, tradicionalmente, a indústria gera mais empregos. E tem graus mais avançados de tecnologia, em geral, estão embutidos em bens industriais. Embora você também possa hoje, a própria agricultura e a competitividade brasileira também deriva de muitas pesquisas, estudos, investimento em biotecnologia, tudo isso. No caso dos bens industriais, na média, isso é mais intensivo. Então, para a gente é importante fortalecer a indústria e recuperar a capacidade de exportações, de bens manufaturados. O presidente Temer, inclusive, lembrou no discurso dele de abertura da reunião do Conselho da CAMEX, que a gente quer recuperar, por exemplo, espaços perdidos na América Latina. E quais são as estratégias, então, do governo para aumentar a participação dos manufaturados? Olha, eu acho que tem dois lados. Tem questões mais específicas das políticas de comércio exterior. Então, um caso específico, que já conta com a orientação do Conselho do presidente, é aumentar a integração à economia global. Como? Uma das formas é acelerar as negociações de acordos comerciais, para que a gente possa obter mais acesso a mercados, para os nossos produtos, e também oferecer acesso de forma recíproca. Então, essa é uma das formas, fazer mais acordos comerciais, acordos de investimentos também. Outra maneira de incentivar as exportações é atuando diretamente sobre o ambiente de negócios. O ambiente de negócios brasileiro, ele deriva, para o comércio exterior, ele deriva não só das políticas em si de comércio exterior, das tarifas que a gente tem, das negociações que a gente vai fazer em relação a tarifas, mas também em relação a regras, que hoje são fundamentais no comércio exterior, mas ele deriva de uma série de políticas que foram tomadas ao longo do tempo. E aí eu me refiro a políticas tributária, trabalhista, previdenciária, de ciência e tecnologia, de educação ambiental, o ambiente de negócios para as empresas deriva de tudo isso, e tudo isso afeta o comércio exterior. Então, uma questão fundamental hoje, acho que é um consenso no Brasil, é que a gente precisa melhorar a nossa logística, infraestrutura e logística. E por isso o presidente criou o programa de parceria de investimentos na presidência da República, que passou a fazer parte da Camex. Então essas coisas estão integradas. Hoje o secretário executivo do programa de parcerias, ele é o novo membro da Camex. Para mostrar que todas essas coisas estão interligadas, que os programas de concessão e as concessões que serão feitas e os investimentos, eles são um fator muito importante também para permitir uma ampliação das nossas exportações. Entre os mecanismos para aumentar a participação dos manufaturados, se fala muito do Reintegra. A senhora poderia explicar o que ele é e por que ele ajuda a aumentar a participação dos produtos industrializados na pauta comercial do Brasil? O Reintegra, na verdade, foi um programa criado ainda em 2011, houve uma série de renovações. E o Reintegra, ele prevê, digamos justamente, a reintegração de resíduos tributários para as empresas exportadoras. Resíduos tributários, justamente, que foram sendo acumulados ao longo da produção ou da cadeia produtiva para aquelas empresas que vão exportar bens manufaturados. Mais especificamente, ele prevê a reintegração dos valores do PIS-COFINS que foram acumulados. E o que há hoje em vigor, no momento, essa reintegração é cerca de 0,1% do valor das exportações e está previsto que ela se elevaria para 2% em 2017 e 3% em 2018. Isso é o que está previsto hoje, por um decreto do ano passado. E, como hoje o valor é muito baixo, há uma demanda importante dos segmentos industriais para que se mantenha o cronograma previsto. O que falta, então, para conseguir esse aumento? Se tudo continuar como hoje, o aumento vai ocorrer. Isso foi uma das coisas que foi discutida. Eu acho que é muita coisa que hoje o objetivo central é a gente garantir a sustentabilidade fiscal da dívida pública brasileira, garantir um ajuste fiscal. Isso está sendo feito através de alguns instrumentos, das medidas que estão no Congresso. Por exemplo, a PEC do teto, que é a prioridade do governo nesse momento. Mas, dito isso, a situação hoje e o que foi discutido e também foi objeto de uma reunião justamente na manhã do dia do Conselho da CAMEX, houve uma reunião do Ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços, com o Ministro da Fazenda, junto com vários empresários. E eles demonstraram a importância que tem para as indústrias, para os exportadores de bens manufaturados à volta do reentrega, para eles se tornarem mais competitivos. Isso quer dizer, enquanto você tem um conjunto, enquanto o nosso sistema tributário se mantiver bastante complexo, isso torna mais difícil as exportações. Mas há formas, tem outras medidas em estudo, mas o reentrega, manter, digamos, o cronograma do reentrega seria importante, é um dos pleitos mais fortes da agenda da indústria. Ele ajuda a aumentar as exportações e o faturamento das empresas? Ele ajuda, porque ele confere um incentivo a mais. Se a empresa já sabe que quando ela for exportar aquele produto, ela vai ter um retorno de 2, no caso, em 2017, ou de 3% do valor das exportações, aquilo para ela já funciona como um incentivo. Ele é voltado tanto para micro quanto para grandes empresas? É, ele se aplica, ele tem, assim, diferenças nos regulamentos, há diferenças. Ele tem algumas limitações, você só pode aplicar se, na média, por exemplo, importar somente cerca de 40% dos seus insumos, os produtos, ou, digamos assim, as indústrias específicas também estão regulamentadas. Então, isso está tudo, digamos, já previsto, é uma coisa conhecida. O importante para a indústria é que, para ela recuperar as exportações no curto prazo, esse seria, digamos assim, um mecanismo importante que já está previsto. Quais são os principais pontos do programa de fomento ao comércio exterior das pequenas empresas? Então, esse programa é um programa de trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria Executiva da CAMEX, na verdade, por todos os órgãos que compõem a CAMEX, juntamente com o SEBRAE e com a Secretaria das Micro e Pequenas Empresas. A ideia é a gente estabelecer prazos, objetivos claros, para que várias iniciativas em apoio ao comércio exterior das micro e pequenas empresas possam ser implementadas. Algumas que já vinham sendo estudadas. Então, um exemplo, talvez o exemplo mais, o que a gente vai colher antes, vai conseguir implementar antes, e que foi tratado na CAMEX, é o operador logístico, o operador logístico internacional. O operador logístico, na verdade, ele regulamenta um artigo, uma previsão do estatuto da micro e pequena empresa, que prevê a figura do operador logístico. Traduzindo, o operador logístico é uma empresa, uma empresa que, credenciada junto à Receita Federal, pode prestar serviços de procedimentos aduaneiros, serviços mais simplificados para as micro e pequenas empresas. Então, um exemplo são os correios. Vou explicar como a nova, o operador logístico é diferente do que se tem hoje. Hoje, existe os correios, tem o Exporta Fácil. O Exporta Fácil prevê que as empresas podem utilizar isso, ou seja, podem ser beneficiárias de procedimentos logísticos e aduaneiros simplificados, se elas transportarem seus produtos, venderem pelo modal aéreo, por avião, e se forem produtos de menos de 30 quilos. O operador logístico amplia bastante esse sistema. O que ele prevê? Prevê que essas empresas que forem credenciadas como operador logístico, e os correios podem ser um deles, podem utilizar qualquer modal, aéreo, rodoviário, ferroviário, e também aumenta, não prevê um limite de peso ou de volume. Então, isso significa, traduzindo em miúdos, que a micro e pequena empresa, ou o micro e pequeno empresário brasileiro, ele pode contratar um serviço porta a porta, para vender os seus produtos para fora. E por que isso é importante? Porque hoje, cada vez mais, sobretudo no mundo digital, as micro e pequenas empresas, elas passam a ter um horizonte muito maior, e possibilidades de competir muito maiores, através de um sistema desses. E além desse operador logístico internacional, quais outras ações fazem parte desse programa de fomento? Outras ações, por exemplo, são estudos de simplificação dos meios de pagamento, tentar disseminar e incentivar as micro e pequenas empresas, a utilizar um sistema que o Brasil já tem com alguns países. Por exemplo, um sistema de pagamento sem moeda local, que já existe com a Argentina. Nada mais significa que você usar as moedas locais do Brasil e da Argentina, para fazer o comércio, não precisar trocar, digamos, o real por dólar e o dólar por peso. Então, é um sistema, o SML, de pagamento sem moeda local. As micro e pequenas empresas, muitas vezes, não sabem disso. E nós identificamos isso juntamente com o Sebrae, que está agora preparando uma campanha para incentivar o uso. E também para que a gente possa negociar esse sistema com outros países vizinhos. Quais são os principais desafios internos e externos para colocar o comércio exterior no centro das políticas públicas brasileiras? Olha, eu acho que o principal desafio é justamente o de fazer as mudanças internas do ambiente de negócios e fazer isso também de uma forma coordenada com o aprofundamento da inserção internacional. Melhorar esse ambiente de negócios para que as empresas brasileiras possam tirar benefícios dos acordos que vão ser negociados. Muito obrigada, secretária. E se você quiser saber mais sobre o comércio exterior e a participação do Brasil no comércio internacional, continue nos acompanhando aqui na TV NBR e também pelas redes sociais, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Obrigada.